Eu estou muito otimista com essa vinda deles aqui hoje. Espero que isso venha muito mais ainda para nos ajudar. E essa ação de hoje, com essa visita de várias secretarias, de vários entes do setor da agricultura e da pecuária ao Projeto Salamor, demonstra justamente esse interesse, a importância dessa visita. Que nós vamos voltar, vamos fazer uma coisa de cooperação com todos esses órgãos. E vamos levar para a aprovação do nosso governador, para que a gente possa, já em janeiro de 2023, iniciar esse grande trabalho. Determinação do governador Carlos Grandão. Estamos aqui reunidos, Sagrama, SAF, Piterma, AGED, AGERP, para debater e fazer um programa de revitalização de produção. Revitalizar a estrutura física, mas também, e principalmente, revitalizar o sentimento, a confiança de um novo momento que vai se passar aqui dentro do perímetro irrigado. Legenda Adriana Zanotto